Todo exame de laboratório tem três fases, a fase pré-analítica, a fase analítica e a pós-analítica. Hoje nós vamos nos concentrar na fase pré-analítica, que é tudo que ocorre antes do exame. Então, atualmente, a grande maioria dos exames de laboratório não precisam de jejum, mas alguns exames as pessoas precisam se preparar para fazê-lo. Tipo, evitar ir para uma academia, correr, porque vai alterar de sobremaneira estes exames. Na realização de qualquer exame, o paciente deve ficar atento às instruções fornecidas, tanto pelo seu médico, como pelo laboratório, visto que algumas situações podem alterar de sobremaneira este exame. Medicamentos que estejam ingerindo podem alterar o exame. Às vezes o paciente diz que não está tomando medicamento, mas está tomando um chá de plantas medicinais. Isto pode alterar o exame de laboratório. E é extremamente importante, na hora em que for fazer este exame, relatar ao laboratório todos os medicamentos, chás que estejam naquele momento sendo utilizados. Este e outros assuntos você pode acompanhar nas redes sociais do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti